E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Xiaomi Redmi 9A. A dica é sobre como você remover o print com três dedos na tela. Esse celular traz esse recurso como padrão, que é de como você tirar prints arrastando dedos sobre a tela. Esse recurso é bacana, é bastante útil, só que acaba atrapalhando outras pessoas, principalmente quando está jogando no celular. Porque quando você arrasta três dedos, se eu estou aqui na tela de aplicativos, arrasto três dedos para baixo, ele tira um print. Então se eu vou em outras áreas, como exemplo aqui eu vou no YouTube, estou aqui no nosso canal. Se eu arrastei três dedos para baixo, ele tira um print. E isso pode ser chato e até atrapalhar se eu estou jogando, acessando algum aplicativo, porque se eu deslizar três dedos, ele vai tirar aqui esses prints. Para desativar é bem simples, porque esse é um recurso nativo, está disponível no smartphone. Então você tem que clicar aqui para baixo, ir até as configurações na engrenagem. Ao clicar na engrenagem, várias opções vão abrir, você pode descer dentre as opções até configurações adicionais. Em configurações adicionais, você vem em botões de atalho. Em botões de atalho, você pode vir em captura de tela, verificar que está ativado com três dedos. E aí o que você pode fazer é rolar até a tela de baixo, aqui até o final, vir em NA. Aqui em NA, significa que nenhuma das opções serão escolhidas, inclusive nem essa de três dedos. Então quando eu voltar aqui e arrastar três dedos na tela, nada mais vai acontecer. Três dedos, posso voltar no YouTube, três dedos, três dedos, nada acontece. Até que eu volte a acessar essa área e nessa área eu defina de novo que agora sim eu quero tirar um print da tela. Quero tirar esse print de uma forma simples e rápida aqui também. Então você pode deixar ativado, deixar desativado, é uma escolha sua, mas é muito rápida porque você consegue escolher entre essas opções. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo, compartilhe com seus amigos e até a próxima! Tchau, 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 tchau!